Olha os quebrador de cacau aí, ó Direto de Eunápolis E o dali é o famosão de Ibirataya É o Panca, Panca da Bahia Aí, ó Tá vendo aí, né? É o cara aí, ó Ó Cacauzinho aí Aí, ó Ó o mel do cacau pingando aí, ó Só o ouro Ó o mel do cacau Botar a bandeja aqui Enche litro Ó, rapaz, coisa linda Os quebrador aí, ó É o brunhinho Do Rio Carrozo Ó, rapaz, coisa linda Ó, rapaz, coisa linda Ó